Bola para a equipa do Benfica, o Danico vai em plaga! É sempre o mesmo! É! 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 É meu! O Danico vai cantar! Benfica, Benfica, Benfica! Gol! Nicolás! Nicolás! Mais um momento especial para você reconhecer as diferenças entre ele e os outros! Nicolás Gaita! Recebeu! Apareceu a entrada da área! Caminhou com a bola! Rompeu! Bateu para o fundo da baliza! Do Astana até abriu a pistana! Não é nada ali que Duarte Gonçalves! É uma jogada ali muito rápida no flanco esquerdo do ataque do Benfica! Interveniente se Eliseu Mitroglu e depois derrumpante a progredir em direcção à grande área! Nicolás Gaita! De pé esquerdo! Remate cruzado ao posto esquerdo de Eric! Sem dar qualquer hipótese bola à bichada na malha! 1-0 para o Benfica! É o despertar do campeão! Dom Nicolás Gaita! Há Gaita e os outros! Desculpem lá mas é mesmo assim! Nicolás Gaita! É ali o Benfica na esquerda para a entrada de Nicolás Gaita! Ele recebeu de Eliseu! Aí vai Nicolás Gaita! Para cá por lá! Tem Jonas a pedir! Jonas vai tocando! Eliseu rompe! Eliseu entra! Olha lá! Olha lá! GOOOOOOOL! 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 Benfica! 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 Esse aí o faceta do bacon do coração! Benfica! 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 GOOOOOOOL! Benfica! Benfica! Os anúncios, rapaziada, é fácil ter sucesso na Liga dos Campeões. Vai fica, só tem que ter calma e ir praticando, vai fica. Só tem que ter calma e ir praticando. O golo da Mitraglou, Eduardo. Outra vez na ala esquerda, ali um toque precioso que me pareceu ser de Jonas. A do ciclo para Eliseu, arrancada poderosa. Mesmo ali pelo lado esquerdo descaído, entra na grande área e aí depois foi só olhar onde estava Mitraglou, fazer o passo para o interior da área e deixar que o grego encostasse. Mitraglou a ajudar a festa dos milhões. 103 minutos e agora está bom demais o resultado. Bem fica, pois. A estrada zero.